A dupla vs o squad, velho, confia em mim. É só você seguir a calma. Cara, eu tô tomando um café pra esquentar, porra, cara. Que isso, cara, é fundir a café vai ser ok depois, velho. Ah, vai? Não, mas não vai, mas faz dificilzinho. Ah, esqueci virado, tem que, porra, trocar a pilha dessa porra. Começa a falhar, ele começa a virar o boneco sózinho. Porra, deu nada de dia. Ah, em dupla contra, acho que eu ia falar. O que é essa merda aqui? Pera, é 10 mil. Engraçado que em quads é 15, né? Tinha que ser menos essa porra em dupla. Não, tinha que ser sete e quinhentos. Cara, ninguém reclamava quando o Rodal tira as sete e quinhentos. Ele não tira. Bota dois. Puxa, vou ter nem do lado, do lado, do lado. Aí, deu. Ok, não. Ok, é pra cima. Foi uma coisa com precisão de altura. Existe na sete? a prisão lá tu tá de akimbo e 12? isso tem ninguém aqui tem uns caras aqui embaixo aqui vó lá vó lá ah, tudo é maluco não é maluco nada tem mais um que isso cara, a gente brotou um carro galera galera, eram dois caras morreu os dois aí surge o terceiro bota aqui que tu pega as tuas coisas ali cara, solta uma fumacinha ai cara, tem filho da puta dando tira aqui ah, tem mais um tem mais um cara, fumação ah, lógico tu sumiu tu sumiu aqui não vai ser a play não precisa ir ali as coisas ali peraí, peraí peraí, peraí eu tô me recompondo aqui eu não sei cadê, cadê vai lá cadê tu morreu onde? ali, ó ai, caralho vai não, vai não, vai não vai não, vai não o cara aqui embaixo aqui embaixo ele subiu ele subiu cara, tem mais gente tá aqui na porta tá aqui na porta cara, que isso, cara cara, tu morreu onde, cara? ali, atrás do carro cara, tem encher ali, tem encher ah, morreu por outro lugar, viado cara, só vai embora não, caga o cara tá indo pra cima de tu aí atrás cara, que foda-se que isso, viado cara, pega o rapel aqui, ó cara, foda-se chegar ali, viado vou cair lá no lodote já, 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 já tô aqui só que se eu bater no chão eu morro, velho não morro, velho não morro, velho eu comeu deixe testar porque eu fui mirado ok, tá aqui, tá aqui ele veio, ele veio morreu os dois cara, tô indo pra onde, roubado volta aqui eu tô recarregado eu tô recarregado eu tô recarregado eu tô mal no cu o cara pegou o rapel e foi sozinho lá em cima, lá em cima lá em cima, lá em cima peraí, peraí, peraí não, eu fui recarregar o cara desapareceu o cara pegou o rapel indo embora, viado cara, tem máscara ali cadê você, viado? aqui não tá carcaça tá, tá ali na frente só vem, filho, só vem joguei a fumaça joguei a fumaça ai, bateu o maluco o cara tá aqui, viado olha a doze desse lixo cara, cara vai, fode, 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 fode cara, eu tô aí eu tô indo embora cara, não não tem placa mais ah, morri, viado morri, morri morri, morri, morri eu tive que vazar vai tomar o cu, viado cara, morre não, viado cara, tenta sustentar aí fumaça, termita vir não, vir não, vir não cara, vou cair no rodote cara, pega ele não pega ele não, pega ele não pega ele não cara, eu matei dois caras já daí, cara vem o terceiro cara hum, foda pera, pega ele não pra poder pegar não, vai vai lá pro loadout não, tô indo lá tudo, não marcou no dez só é assim que segura o jogo, tá? tô que não tô que não sabe fazer isso cara, o rodote sumiu ah, vai tomar não, tu é mesmo? sumiu, cara nossa, fala, cara a gente consegue dinheiro pra comprar de novo vamos ver o lugar que tá mais tranquilo aqui cara, vou vim pra cá aqui, 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 ó aí é foda, velho aqui tá safe, velho tô indo, tô indo, tô indo cara, peguei essa caçada aqui cara, é sete mil agora pra dupla a gente tá muito bem, velho tá pra caralho a gente tá muito bem, velho cara, faz dinheiro pra comprar reanimação pra tu cara, deixa eu quebrar esses drones aqui cara, tu tá com a caixa mágica? é ó, preciso de munição ah, deixa eu quebrar esses drones aqui cara, quanto é que é? ah, é quatro mil, eu acho é quatro cara, não, tá bom já deu o dinheiro, já deu, já deu já deu, já deu, já deu compra lá, compra aqui, ó tá aqui o dinheiro aqui compra lá, reanimação bora, trem bala ah, tu, tu, tu tá vendo lá o... coisa ou não? ou tá, ou tá cagando? vendo o que? o The Boys ah, eu tô vendo, velho, mas tá muito fraco, velho não, tu, tu já viu todos os quatro episódios? já achei muito fraco não, cara começou a ficar interessante nos dois últimos cara, não tem nada a ver com aquelas ovelhas voando lá, velho cara aí mano, curra cara, vai porra as ovelhas voando, porra, matando os outros ah, ali, ah, ali, ah, ali, ah, ali ah, ali, ah, ali ah, ali, ah, ali, ah, ali não dá pra acertar aquela porra lá, velho cara, vê isso que você quer acertar não dá, não dá, não dá, não dá ah, não, dá, 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 dá ai, foi vamos ter dinheiro na mão, é bom cara, quer ficar aqui embaixo ou quer subir? cara, eu tenho dois de reanimação na mão ah, eu tô com ele também é, um vant e um ataque aéreo uma caixa de blindagem e uma caixa mágica cara, não, só tá de blindagem eu tô zero blindagem cara, agora é, é ficar safe, tá ligado? cara, eu vou tomar meu cafezinho então, velho não dá pra fazer muita coisa agora ah, achei um flare que isso cara, aqui, outra reanimação aqui, ó cara, tem oito times, vinte e uma pessoas, viada muito time, as sete só dá pra esperar ah, podia fechar pra cá, né, também, né, pelo menos podia, né vai fechar lá pra cima, quer ver? caralho, caô aí, vou ficar daqui, velho não, o que a gente faz? marca aqui os caras vindo ou não dá um tiro? cara, eu não vou dar nem um tiro vou ficar aqui, ó, na pontinha da safe aqui ainda leva eu quando quiser o vant aí, tu me lembra também, pra não esquecer só será que vai subir ou vai descer mancha? ó, tô vindo um passo aqui ah, aí é foda também cara, o nego veio, cara matei os dois aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo cara, cadê tu? vem cá, vem cá, vem cá, vem cá aqui, ó ah, dozeiro, mano vem, 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 vem tá fudido, tá fudido matei ah, mano Ah, sem enxergar nada Permita Cara, vou te falar Aqueles dois últimos caras aí que a gente matou Antes desse maluco aí, pô cara Eles ficaram muito fodidos Ah, esperava não Cara, eu não esperava vencer quatro partidas A seguida também não, gato Puta que pariu Ai, ai, ai Fácil hoje O muro tá baixo Placazinho, placazinho Tchau, tchau Tchau, tchau